Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e tenho um recadinho especial para todos vocês. Na próxima semana, do dia 24 ao dia 28, estarei realizando a Semana da Costureira. Hoje, farei live todos os dias, dois horários, da manhã, às 10h30 e à noite, às 8h, horário de Brasília. As lives serão realizadas no meu Instagram, arroba Lulamper. Basta vocês colocarem, Lulamper, vocês já vão acessar o meu perfil. E quem preferir, está aqui abaixo também o link do meu Instagram. Então, acessem, porque vale muito a pena, gente. Vai ser uma semana maravilhosa. Tenho convidadas especiais, gente que realmente entende do assunto. Olha, eu tenho como convidada, eu vou citar. Pela parte da noite, eu tenho Aline Nunes, Débora da Família D.Y. Pet da Lu, que é a Luciana. Grazi da Tuca Ensina. Ainda falta mais uma, confirmar. Tá? Mais uma ou um convidado. Pela parte da manhã, às 10h30, minha convidada, Lizinete Carril, Marisa Criações, deixa eu olhar aqui, né, porque é muita gente, sabe? Cristiane Coelho, Suzana e Neide Artesanato. A Suzana, ela é do ateliê da Menina Flor, né? Acho que vocês conhecem, eu conheci a Suzana, que ela faz coisas também maravilhosas, tá? Então, gente, não percam. Lu, eu não tenho Instagram. Gente, vale muito a pena. Façam o perfil de vocês, é muito rápido e simples. Instagram hoje é o que bomba. Então, não percam essas lives. Você que quer ingressar na costura criativa, que tem dúvidas, pode fazer perguntas e as nossas convidadas vão responder com todo carinho. Tá bom? Então, se você não tiver tempo à noite, assista pela manhã, tá? E as convidadas, eu já falei pra vocês. Tá? Vai ser muito legal, eu vou ficar muito feliz, tá? Se você estiver lá, vai me prestigiar. Tá? Então, aguardo vocês. Do dia 24 ao dia 28 da próxima semana. Um grande beijo e até lá!